Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, primeira sexta-feira do mês, último dia da semana Estamos aqui com o Dr. Wagner, o Wagner é lá de Roraima Boa Vista, Roraima Vocês viram que ontem eu estava com a galera do Acre e hoje ele está de Roraima Está Ingrid aqui atrás, aparece Ingrid A Ingrid é esposa do Wagner, vem sempre os dois fazer compras Gente, olha o tanto de fardo que tem aqui dentro Tem uns mil aqui dentro É quase mil, coloquei quase mil, mas aí por falta daqueles dois zeros lá, coloquei só dez Mas é isso aí, o Wagner de Boa Vista, é Roraima, né? Roraima Vem três vezes por ano em São Paulo, tem quatro Vem essa faixa, três, quatro vezes por ano É, três, quatro vezes por ano para comprar no Brás Você vê, o Brás, eu sempre falo, é um grande polo turístico para todo mundo Todo o Brasil inteiro tem que fazer compras aqui no Brasil O Wagner desses É, exatamente O Wagner vem sempre com a Ingrid, Ingrid, olha a Ingrid aqui no cantinho, está afobada ali Está espremida Está espremida ali, é muito pacote, não é, Ingrid? É assim mesmo Mas nós estamos indo para o aeroporto de Congonha, estamos aqui na região do Ibirapuera Daqui a pouco o Wagner já embarca para a cidade dele E fica só o passeio, as boas compras, boa viagem, o bom passageiro que ele é, o bom cliente que ele é Essa é a nossa rotina Mostrando um pouquinho para vocês do que é a nossa rotina aqui nessa grande metrópole que é São Paulo Perfeito? E aqui vamos pela vinda 23 de maio até o aeroporto de Congonhas